Vou pegar ela. Calma, calma. Calma, filha. Ela está respirando. Calma. Oi, filha. Calma. Minha nezinha. Foram momentos de tensão em uma casa do bairro Jardim Primavera, em Passos. Ela deve ter engasgado. A polícia militar foi acionada para o salvamento. A criança já não respirava. A mãe, em desespero, entregou o bebê para o policial. O militar, avaliando a situação da criança, aplicou a manobra de Hench e conseguiu desobstruir as vias aéreas do bebê e colocou para fora o líquido que a engasgava. Pronto, tio, tio, tô pegando assim. Você quer pegar ela, mãe? Tá bem. Cuidado que ela não... A manobra feita pelo policial militar salvou a vida do bebê. A guarição encaminhou a criança e sua mãe até o hospital. E lá, o médico plantonista informou que a manobra aplicada pelo militar impediu que a criança ficasse em um período prolongado, sem alta diminuição no cérebro e isso também impediu que a criança, né, evitou que a criança pudesse ter danos irreversíveis no cérebro e até mesmo a morte. Tá bem. Tá bem.